Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? No vídeo de hoje eu irei estar te ensinando aqui um método de alavancagem, tá? Pra você estar alavancando sua banca pequena, você que tem aí banca pequena, né? Na Beta365, banca de R$30, de R$40, de R$50 e não sabe como alavancar sua banca. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando de uma forma agressiva, galera, de você estar alavancando sua banca aqui na Beta365. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, galera, porque o lucro que vocês vão ter é absurdo utilizando essa técnica de alavancagem de banca pequena, beleza? Então fiquem comigo até o final do vídeo pra você entender como é que vai estar funcionando essa técnica. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos. E também porque todos os dias, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. E bom, agora, enfim, bora pro vídeo, galera. Então como é que vai estar funcionando aqui essa técnica pra você estar alavancando? Antes, eu vou estar te mostrando aqui as apostas que eu fiz, tá? Pra estar fazendo essa alavancagem aqui, as entradas que eu fiz, beleza? Galera, é bem agressiva, esse método é bem agressivo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então aqui, ó, como vocês estão vendo, eu já iniciei aqui o meu dia, tá? Eu peguei a primeira entrada aqui, está em aberto, já acertei a primeira entrada, galera. E se vocês observarem aqui, eu arrisquei só 20 reais, cara, só 20. Eu tava com essa banca aqui em 160, já tô em 228, né? Eu tava em 240 e pouco. No último vídeo que eu postei pra vocês, eu tava com 160, aí eu fiz alavancagem, fui pra 200 e pouco, né? Então minha meta aqui é chegar em 500 e fazer o saque. Quando eu chego em 500, eu deixo o 100 aqui, faço alavancagem, vou tentando alavancagem, beleza? Então o que é que acontece, galera? O bom dessa estratégia, o bom dessa técnica, é que você vai arriscar pouco valor pra ganhar muito valor, cara. Se você tem banca pequena e você acertar as três entradas, galera, você vai ficar com uma banca alta, absurda. Dependendo aí das odds. A odd mínima pra você tá aplicando essa estratégia é 2. Eu vou tá explicando aqui pra vocês como funciona essa estratégia. Então aqui, galera, ó, o que é que acontece? Eu peguei essa primeira entrada aqui de 33, fui pra 77. Aqui, eu fui pra segunda entrada, calma aí, eu tirei, eu fui pra segunda entrada 17, que já bateria minha meta que é de 100. Aqui, no caso, minha meta é de 100 reais por dia, beleza? 100 reais por dia. Então, já bateria minha meta essas entradas 17, foi no odd de 3,80, se vocês observarem. E eu peguei essa entrada aqui na técnica 1 ou 2, beleza? Eu peguei essas duas entradas, mas não vai precisar, calma aí que eu já tá te explicando, não vai precisar você saber dessa técnica 1 ou 2 pra você tá aplicando essa estratégia. Você também pode tá utilizando sua estratégia desde quando, né, a odd que você vai pegar seja 2 aí, tá? Então, o que é que acontece? Bati essa primeira entrada, fui pra 17, que eu ia bater 100 de lucro, 100 e pouco de lucro. Aí, eu perdi essa 17 e fui e fiquei com 60, aí depois eu peguei essa no Palmeiras de 60 e fui pra 117. Ou seja, de 33, fui pra 117, bati minha meta. Aí, hoje aqui, ó, aqui foi a múltiplazinha que eu fiz, tá, galera? Aqui eu perdi, que foi ontem essa entrada já de noite também. Aí, aqui eu peguei outra entrada aqui, ó, só pra brincar mesmo, peguei uma de 100 e lucrei 45, beleza? Então, o que é que acontece? Aqui eu já iniciei o dia aqui, ó, com pouco valor pra ganhar muito. Então, aqui, no caso, eu vou fazer 3 entradas, tá? A odd tem que ser, no mínimo, 2, tá? Então, bora pegar essa odd de 2,87 aqui, tá, galera? É, só pra eu mostrar aqui um exemplo pra vocês aqui, certo? Em 3 entradas, certo? Em 3 entradas, praticamente, pra vocês verem como realmente compensa, tá? Então, aqui, se a gente acertar, a gente vai pra uma segunda entrada aí de 57 e 55. É, então, aqui, ó, 2,80, certo? E 7 vezes 57 e 55. Então, a gente iria pra 165 de lucro na segunda entrada. Então, aqui, vamos pra primeira, pra terceira entrada, que é de 165, certo? 165, no odd de 2,87. Então, aqui, 165, né? Então, 2,87, calma aí, 2,87 vezes 165, que vai dar 473 reais, tá? Menos 20, que foi o que eu arrisquei, que vai dar aí 453 reais de lucro, galera. Então, assim, é muito top essa técnica, que você vai arriscar pouco valor pra ganhar muito. Vai depender também muito da sua estratégia, porque se sua estratégia for muito ruim, cara, se você fica só perdendo com sua estratégia, você não vai conseguir alavancar. Porém, se você tem uma estratégia boa, você tem uma estratégia assertiva, que você acerta, na maioria das vezes, você consegue, sim, alavancar e pegar um lucro absurdo. Então, muito, muito top essa técnica. Então, é claro, sempre analise. Um negócio, galera, não é você ter a melhor estratégia. Um negócio é você sempre fazer a análise ali, que tem várias ferramentas pra análise, vários sites aí que você pode estar fazendo sua análise profissional, cara. A análise é muito importante, galera, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, você vai saber, né? Ter a noção do que é que você tá fazendo em determinada partida. Então, galera, o que é que acontece? Vocês vão estar pegando essa primeira entrada aí, certo? Como vocês estão vendo no exemplo aqui na tela, do valor que você quiser. Aqui, no caso, eu coloquei 20 reais, tá? Sobre um odd de 2 aí, só como exemplo, beleza? Então, vamos supor que você pegar a primeira entrada de 20. No odd de 2, que é o mínimo, tem que ser um odd de 2. A odd pode ser até mais, tá, galera? Pode ser até mais a odd. Então, você pega uma entrada de 20. No odd de 2, você vai ganhar 20 de lucro. Segunda entrada, você vai pegar uma entrada de 40 reais com lucro, né? E o valor que você começou investindo foi, no caso, 20 reais. Sobre um odd de 2, certo? Na terceira entrada, você vai pegar o seu lucro, que foi de 40 reais com o valor investido. Na segunda entrada, que foi de 40 reais, certo? Sobre um odd de 2 na terceira entrada, certo? Que, no caso, ficou aqui no exemplo, 80 reais, como vocês estão vendo. Se você acertar a terceira entrada, você fica com o lucro aí, eu coloquei 160, certo? Menos 20, você vai ficar com o lucro de 140 reais, beleza? Então, muito, muito top, certo? Você vai sair de 20 para 140 reais. Muito, muito top, certo? Essa técnica, então, tá aí mais ou menos o exemplo, como vocês estão vendo. E o valor mínimo da odd tem que ser, no mínimo, 2. No mínimo, galera. Certo? Como vocês viram ali no exemplo que eu mostrei para vocês na Betano, a odd ultrapassou um pouco. A odd, sim, pode também ultrapassar um pouco. Não pode ser. É inferior a 2. A odd tem que ser superior a 2, beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona essa técnica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Mais um videozão top. Inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Todos os dias eu trago vídeos novos aqui, sempre em Hora da Tarde. Valeu, tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, 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 tchau.